Oi meus amores, vou mostrar para vocês um pé de cabaça super carregado de cabaça que tem duas cabacinhas, uma na flor e outra já grandinha, são as cabaça de cabeça, muito bonita, o pé está super carregado de cabacinhas e flores, que lindas, muito bonitas, a decoração depois de sequinha, pinta fica lindo e lindo, tem mais, a planta tem um cheirinho desagradável, cheirinho forte, cheio de flores e cabaça e muito bonita meus amores, que lindos, muito bonito, flores mais branca, embaixo da rama tem muitos grandes e pequenas, está aí essa maravilha da natureza, e sai em qualquer lugar, não precisa nem plantar, e muito bonito mesmo as cabacinhas, gente, para fazer decoração, e esse foi meu vídeo de hoje, tchau e até o próximo vídeo.